Eita lasqueira, lançou o Ivo Ultra 4, será que já vale a pena você investir seu dinheiro nesse smartwatch aqui? É isso que eu vou comentar com vocês pessoal, sem estar com o produto em mãos, tá? Esse produto aqui é um produto lançamento, tem mais ou menos uns 2 a 3 dias que foi lançado, certo? Eu vou mostrar na tela do meu computador para vocês algumas coisas que é do interesse de vocês. Se vocês estão afim de comprar um smartwatch agora em 2023, bom, certo? Assiste esse vídeo? Eu vou dar minha opinião real, meu feedback sincero para vocês, eu trabalho com isso aqui, eu experimento muito smartwatch no decorrente do ano todo, 2022, 2023, agora início, já peguei alguns, entendeu? E eu vou falar para vocês com clareza aqui se vale a pena vocês realmente investir o dinheiro de vocês. Na tela do meu computador está o anúncio aí da loja Kiwi Time oficial, é uma loja muito boa, já comprei nessa loja aqui, é uma loja aí com 4.6, tudo acima da média, 4.7, 4.7, tempo de envio muito forte, rápido, ou seja, você compra hoje, amanhã já envia esse produto. Olha o preço aí, R$336,43. Isso aqui, eu tenho que comentar com vocês isso aqui, só que calma aí, certo? Isso aqui é muito importante. As cores que saíram, saíram, certo? A cor laranja, na verdade só a pulseira, né? A cor da caixa é a mesma. Cor preta, laranja e branca, como sempre, versão global. Descendo aqui um pouco mais, eu quero ver aquilo que nos interessa, tá? Eu vou pular algumas coisas, mas vou ir de fato naquilo que nos interessa. Se você querer ver um vídeo, ó, clica aqui que vai ter um vídeo do fabricante, certo? Ó, tem bússola, isso aqui é interessante, download de alguns joguinhos, é interessante, mas nem tanto. Pelo menos pra mim, né? Talvez o que não é interessante pra mim, é interessante pra você. Ó, isso aqui é interessante, ó, vidro G mais F. O que que é essa parada? Aqui ele explica um pouquinho, ó, vidro G mais F temperado glass. É um vidro mais resistente, tá? Um vidro temperado que fica acima do vidro normal. Ela fica aqui em cima aqui, ó, esse vidro mais resistente. Não é com qualquer queda que esse camaradinha aqui vai quebrar, certo? Ele tem, ó, trava de pulseira, tem parafusos aqui reais, na parte de baixo, então realmente é bem semelhante ao Apple Watch Ultra. Temos aqui também, ó, o modo abajur. Esse produto aqui, ele não vai ser recomendado pra você que esteja buscando aí um smartwatch pra monitorar as suas atividades físicas, tá? Realmente não é um smartwatch pra isso. Descendo um pouquinho mais, ó, temos aqui NFC. Será que esse NFC aqui funciona? Funciona muito bem, certo? Se alguém falar que não funciona, tá mentindo. Mas funciona na China, né? Infelizmente no Brasil ainda não está funcionando porque o LPI não funciona no Brasil, certo? Não se engane, nenhuma réplica do Apple Watch, tá? Ou algum outro relógio chinês que não seja o TicWatch ou Samsung ou da Apple, não está funcionando o NFC aqui no Brasil ainda, tá? Não se engane. Temos aqui também pra você fazer uma chamada com o smartwatch. Isso aqui vai funcionar muito bem, certo? Você consegue atender, você consegue ouvir a pessoa lá certinho. Isso aqui funciona muito bem. E olha aí a novidade. É o novo chip de processamento. Provavelmente vai ser um chip tão rápido quanto o HK8 Ultra. Eu testei. Eu tenho o HK8 Ultra aqui, ó. Muito rápido, muito fluido. É um smartwatch muito bom, tá? Vocês podem ficar tranquilos que realmente vai ser rápido, vai ser fluido. Temos aqui, pelo que eu estou entendendo aqui, você consegue desativar o áudio pra sair no relógio. Eles pegaram e dividiram aqui, ó. Mídia, áudio e call áudio. Ficou independente o call áudio. Isso aqui ficou legal. Certo? Temos aqui o vidro temperado que eu já falei sobre isso. E não teve, ah, bússola, não teve mais tanta mudança assim grotesca com relação ao outro anterior, entendeu? Pelo menos eles mantiveram e acrescentaram algumas coisas, como processador, né? Vídeo temperado, não foi muita coisa, mas não foi um downgrade. Beleza? E por último aqui, pra finalizar, o aplicativo Fit Cloud Pro. Muito bom. Esse aplicativo aqui é muito bom. Só pra não ficar pra trás aqui o aplicativo. Lembra que eu falei pra vocês no início desse vídeo que essa parte aqui era a parte mais importante do vídeo. e é, pelo seguinte, pessoal, R$236,43 não é um valor barato, visto que tem outro smartwatch com memória interna, que é o H11 Upgrade, certo? Com 1GB de memória interna. Então, e tá mais barato do que esse, certo? Esse aqui não tem memória interna, eu acho que esse valor aqui tá um pouco puxado, visto que tem esse smartwatch. Eu tô falando isso pra vocês pensarem, não sei se vocês concordam comigo, beleza? Manifeste aí o que vocês acham, a opinião de vocês, isso é muito legal. E também tem outro smartwatch aqui que eu vou estar recomendando, que é esse aqui, ó. Tá num preço muito legal, certo? É o Zblaze Beyond 2. Depois vocês olhem com carinho aqui esse produto aqui, caso vocês tenham interesse em comprar um bom smartwatch. Olha aí, ó. R$193,15. É um smartwatch que tem GPS integrado, embutido. Se você assistiu o vídeo todo, você vai ver que eu falei que esse lançamento Ultra 4 aí não é um smartwatch recomendado pra esporte, porque não tem GPS integrado. Não vai marcar, não vai te satisfazer, certo? Agora esse aqui vai te satisfazer. Esse Beyond 2 aqui, ó. Tem GPS integrado. Além de GPS integrado, ele tem uma tela AMOLED, entendeu? Na minha humilde opinião, galera, é muito melhor do que esse Ultra 4 aí que foi lançado, entendeu? É um smartwatch original e tá num preço aí que, vou falar pra você, tá sensacional. Esse produto aqui, ó, já foi vendido por mais de R$350,00. E hoje, na data de hoje, ó, R$23 do 2,00, tá por R$193,15. Tem aquelas pessoas que falam assim, nossa, eu quero comprar porque eu gosto de pagar com o Apple Watch, de um relógio parecido com o Apple Watch. Só que se você só quer aparência, não faz sentido você pagar esse valor aqui, ó, no Ultra 4, R$236,00. Basta você pegar esse aqui, ó, de R$150,00, que tem uma tela na parte externa. É o melhor que eu já testei. Eu falo melhor com aparência, o mais parecido com o Apple Watch Ultra, porque não existe uma réplica do Apple Watch Ultra com as mesmas funções do Apple Watch Ultra. Não existe. Você vai ter que gastar, você vai ter que comprar um Apple Watch Ultra se você quer, com aparência e com as funções do Apple Watch, entendeu? Essa réplica aqui não vai, não tem GPS integrado, então ela é limitada, ela é muito boa, certo? Eu gosto bastante desses produtos aqui. Só que tem essas limitações, vocês têm que entender, entendeu? Caso você quer para esporte, monitorar a academia, vai dizer Blaze Beyond, que vai te satisfazer mais. Ou se você quer uma réplica completa, vai de H11 Ultra Upgrade, né? Essa é a minha humilde opinião de hoje. Se você gostou ou não, manifeste aí nos comentários. Valeu!